Meu primeiro dia na oficina. Quando eu entrei na oficina eu tinha apenas 12 anos de idade. Quando cheguei na oficina para trabalhar, já fui logo sendo recepcionado pelo dono da oficina. Ele foi logo me avisando, olha, você pode até trabalhar aqui, mas você não vai receber nada para trabalhar. E na época eu era dois sócios, um na parte da lanternagem e outro na parte da pintura. Então eu iniciei meus trabalhos lixando uma massa plástica de uma semana de secagem. E já começaram a me maiar na oficina, falar que eu não ia dar conta de lixar aquela massa, que logo eu ia desistir e ir embora. Só que quanto mais eles falavam, mais vontade de lixar aquela massa eu ficava. E o dono da oficina logo me deu uma lixa velha lá para fazer esse lixamento. Nesta época eu trabalhava somente meio turno. Metade do turno eu ficava estudando e outra metade trabalhando. E a oficina era dessa forma. Metade da oficina era chão e outra metade era coberta com piso grosso. No lugar do banheiro da oficina, em vez de ter um banheiro normal, tinha três madeirites cercando um cano que jogava diretamente na boca de lobo. Ou seja, para fazer as necessidades lá era um terror. Nisso também tinha um cachorro que ficava dentro do outro cômodo. Eu não me esqueço do nome do cachorro de jeito nenhum. Eu não sei o que ele arrumava, que toda vez que eu ia limpar lá onde ele ficava lá e cagava as paredes e tudo. O nome do cão era Scooby-Doo. E outra coisa, eu não podia fazer número dois lá naquele lugar que eu falei para vocês que era o banheiro não. Eu só podia fazer em lata, tampar o que tem e jogar no lixo. Também eu fazia muitas corridas para a oficina. Eles ficavam de vez em quando pedindo para buscar oxigênio em pó, outras horas marrendo desempenar vidro. E também saia muito para buscar duas lixas ou uma lixa só. Carbureto. O tom da oficina tinha um certo ódio por mim. Mandava ficar polindo o carro, as partes debaixo do carro, tudo com estope e macho polindo. Não podia usar a máquina. E também me colocava para deixar a cofre de motor. Tudo querendo que eu desistisse. Além de não me pagar, ainda queria que eu desistisse ainda. Na mesma época que eu tinha entrado na oficina, eu também tinha entrado no cara lá que tinha aplicado massa no carro todinho. Foi embora e nunca mais voltou porque ele tinha aplicado massa sem catalisador. E se você está gostando dessa história que eu estou te contando para você, deixe no comentário para a gente fazer mais vídeos dessa forma. E eu trabalhei cerca de dois meses na área da pintura. Depois o sócio do pintor lá me chamou para trabalhar na funilaria. Então comecei a trabalhar com ele, aprendi a fazer calor nas peças. Comecei a aprender algumas coisas de lanternagem. Mas o outro sócio me engalobou e voltei para a pintura. Pegue para mais.